Palavra de fé que cura e edifica Os que descendem de você Ao se acertar no propósito de Deus, você sentirá que tudo lhe irá bem, assim como aos seus. A família está inserida por decreto divino no plano da salvação. Basta a convenção de um dos membros para todos serem alcançados pelo Evangelho. Porém, assim como um pouco de fermento leveira toda a massa, a perdição alcança os integrantes da casa do ímpio. Quem é guiado pelo Senhor é filho dele. Por isso, nunca lhe faltará a assistência divina em tudo o que puser as mãos. Mesmo que esteja em lugares onde a Palavra de Deus é rara, a sua alma se fartará de bens. Para ser guiado pelo Espírito Santo em todas as decisões, você deve se aproximar das Escrituras. Desse modo, será fácil andar pela fé. O Senhor é fiel. Inunda do Espírito Santo e você verá. Uma das promessas do Altíssimo em relação à pessoa que está bem com ele é a seguinte. Ela terá as suas estruturas fortalecidas. Por isso, embora o maligno tente tocar nela, falhará. O fortalecimento concedido por Deus é infinitamente maior do que qualquer ataque do inferno. Portanto, ao crer em Cristo e colocar a sua fé nele, não tenha medo. Não tenha medo das ameaças, dos planos do diabo, do inimigo que te cerca a todo momento. Você está sendo assegurado por Deus. Os orientados pelo Pai Celestial são vistos por todos, salvos ou perdidos. É bem como se fosse um jardim, um manancial, cujas águas nunca faltam. O cuidado do Altíssimo pelo seu povo é de grande relevância. Porque mostra que ele está atento e pronto para defendê-lo sempre. E sempre que a mão do diabo se estender para oprimi-lo, você está sendo sempre defendido. Portanto, tenha otimismo em relação a tudo o que lhe sucede. Se Deus permite que algo incomode, é para a sua bênção. Às vezes você acha que está sofrendo tanto, 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 tanto. Fica se amargurando, se lamentando, né? Mas Deus tem um plano para você. Aquilo está acontecendo para purificá-lo. Talvez de algo passado. Algo que você tenha que passar para alcançar realmente a vitória eterna. Lembre-se que após o sofrimento, existe sempre a vitória. Tanto os filhos naturais quanto os espirituais edificarão os lugares antigamente assolados ou desprezados pelos religiosos. Estes, por causa dos propósitos ruins, deixaram de buscar o Senhor. É! Enviabilizando o cumprimento das promessas. No entanto, nenhuma delas será perdida no tempo. Pode acreditar. Deus é Pai, não é padrasto. Deus é bom a toda hora. Deus é bom a toda hora. Mesmo que você esteja se afastando dele, Ele está sempre preocupado em lhe buscar novamente. Mesmo que passem séculos ou milênios, quando alguém crer no que o Senhor prometeu, aquilo se tornará realidade. Nada será em vão. Nada será esquecido pelo Pai. Ele é Pai, gente. Ele quer falar com você. Ele quer ouvir a sua voz. Ou você parece que tem medo de falar com Deus, mesmo não o vendo. Imagine se você o visse. Hein? O Pai quer ouvir a sua voz. Mesmo que seja num quarto sombrio. É! Ele quer ouvir a sua voz. Suas alimentações. Seus desejos. Seus agradecimentos. É! Deus é sempre Pai. Os salvos serão considerados reparadores de roturas. Assim, quem aprender com eles desfrutará de tudo o que foi desprezado ou se perdeu por falta de consagração e zelo. O diabo não tem condições de desmentir as escrituras nem fazer o Senhor deixar de honrar o que os seus lábios disseram. Tudo o que ele tem declarado no tempo certo será feito na vida de quem confiou nele. Nada será esquecido, meu irmão, minha irmã, meus amigos, minhas amigas. Olha, muitas coisas nos fazem falta agora. Mas não são nossas. Estão fazendo falta, mas não são nossas. Lembre-se disso. O seu está por vir. É, Deus está preparando da melhor forma possível para que você se alegre nele. Os filhos naturais e os da fé haverão de restaurar essas veredas para que moremos nelas. Grande será a nossa bênção se hoje obedecermos a vontade divina. Ele é cumpridor das suas promessas. Lembre-se sempre disso. Nada, nada será e nada jamais foi esquecido pelo Pai. Ele sabe de todas as coisas. Por isso não se perturbe achando que você não faz sentido na vida. Quantos jovens se perdem achando que a vida não faz sentido. Converse com Deus, você verá como que você é tão precioso como tantos outros para Deus. Deus, Deus não quer que você leve a sua vida para o buraco. Deus não quer que você recorra ao vício para levar a sua vida para um lugar sombrio que você não terá como sair dali. Deus fica muito triste quando percebe que você não acredita nele. Ele é o seu Pai verdadeiro. É com Ele que você tem que conversar. Não é com o seu amigo que talvez seja o seu inimigo. Talvez esse seu amigo esteja sendo usado para levar-o para o abismo. E às vezes você quer pegar uma corda. Você quer pular em um abismo. Às vezes você quer fazer algo que não provém de Deus. Tudo de Deus é bom. Tudo aquilo que você percebe que não é bom para você, não é bom para Deus também. Aquilo que vem muito fácil, vai muito fácil também. Caminhar com Cristo parece ser difícil. Parece ter barreiras e mais barreiras. Mas você consegue. Consegue abrir essa barreira e alcançar essa luz. Alcançar essa mão que está estendida para te puxar. Não precisa recorrer a coisas inexistentes. Coisas que vão levar você e sua família ao abismo. Pense que você tem uma mãe, você tem um pai, você tem gente que gosta de você. Quem sofre mais é sua mãe que tanto lutou. Tanto lutou para tê-lo, para vê-la ao seu lado feliz. Para viver uma eternidade, para que você possa cuidar dela futuramente. Mas às vezes você não entende, é levado por um mal. Um mal abrazador. Um mal que realmente te leva a caminhos ilusórios. Não acredite nisso. Não acredite. Porque Deus está conosco. Mas o inimigo nos rodeia furioso a todo momento querendo alcançá-lo. Mas se você der uma brecha, aí já era. E não pense que será bom. Não vai ser bom. O bom, já diz, é o bom, é o bem, é o eterno, é o pai, é Deus. Agarre nas mãos dele. Você tem muita coisa para fazer. Porque Deus tem um plano para cada criatura. E você tem a sua missão a ser cumprida. Não do lado que você pensa. Esse lado não existe. É escuro, é sofrimento o tempo todo. Para você e para quem fica. Acredite. Vamos orar. Senhor, nosso verdadeiro guia. Este sim é bom e recompensador. Descobri na tua palavra as coisas que nos pertencem, Senhor. Assim podemos ser guiados por ti. E ter a nossa alma saciada até nos lugares secos, onde há escassez da água, da vida. Como é bom te amar, Senhor. Como é bom te amar e respeitá-lo. O Senhor nunca nos abandonou. Sempre nos dá tudo. E não sabemos receber às vezes. Se as nossas estruturas estiveram fortificadas. Se estiverem fortificadas, não seremos derrotados nessas batalhas que nos levam a participar. A batalha do amor, da paz, da sinceridade e fraternidade. Como verdadeiros filhos e servos teus. Derrotaremos os adversários sim, meu Pai. Que se levantam contra nós. E olha que são inúmeros. Querendo nos levar. Mas só queremos te louvar e te honrar. Te honrar, Pai. Para que este mal não nos ataque. Os nossos filhos naturais e os da fé. Edificarão os lugares antigamente assolados. Levantando os fundamentos de geração em geração. Eles serão reparadores de toda a ruptura. E restauradores de veredas onde moraremos. Somos gratos, Pai. Por tudo. Pelo Teu amor, Tua verdade. O Senhor nos dá tudo, né? Nos dá uma manhã tão linda. Quantas coisas boas o Senhor nos dá a todo momento. E nós não agradecemos. Só reclamamos. Lembre-se que quem busca o bem, alcançará o bem. Mas quem busca o mal, também alcançará o mal. Mas será pura ilusão. Deus é Pai a todo momento. Busca a força dos céus. O Espírito Santo de Deus. Busca o Espírito Santo de Deus com todas as suas forças. Ele é o reparador de tudo. E afasta tudo de ruim que te rodeia. E você será armado com a armadura celestial. Obrigado por sua atenção hoje. Lembre-se bem. Deus é Deus. Só Deus. Somente Deus. Em nós a todo momento. Você vai sentir uma alegria bem diferente do que aquilo que você pensa ser. Tudo bem? Meus amigos, minhas amigas. A gente volta no próximo programa. Palavra de fé que cura e edifica. Obrigado por sua atenção. E até lá, onde você estiver. Não esqueça de Deus. Mandela. Irmã. 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 Irmã.